Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, comecei mais um vídeo de Beauty Battle aqui com os participantes Autentic, JVNQ e JazzGhost Esse vídeo ficou bem legal, galera, os temas foram cortador de grama e cobra, teve cara coisa engraçada Recomendo que vocês vejam o vídeo e passem no canal dos participantes e bora Começou aqui galera, bora lá, o tema é cortador de grama Rapaz, galera, o que é cortador de grama? Eu acho que eu nunca vi um na minha vida, hein Cara, isso não é coisa de brasileiro não Mano, isso é coisa de gringo, véi Moço, brasileiro corta grama não, tô usando Brasileiro de espada, tá ligado Então, o brasileiro é capaz de ir na grama do vizinho cortar ela, tá ligado? Igual um em filme, mano, igual o cara dele, véi Ó, uma pergunta, como é que eu faço pra mudar o chão inteiro, moços? Você tem que mudar o blato Clica na Death Star, tem um... na direita tem um tipo um bloco do canto, é aquele bloco que... Aí você tem que arrastar o bloco do seu inventário até lá Ô, galera, tô momento tenso, hein, tô momento tenso, hein Eu tô momento tenso porque eu não sei o que é o... eu não sei o que é o cortador de grama Vocês têm a ajuda do Google aí Mano, ih, eu já tô terminando o meu aqui, véi O meu tá bem marinho, cara Já tá terminando? Que que é isso? É uma bala? Isso é um foguete? O cara já... o cara já começou o cortador de grama Terminei, terminei, terminei Ih, galera... Tô pensando que como pode ser um cortador de grama, que eu nunca vi na minha vida Na verdade, eu já vi, só que o meu era muito... ruim Uma... Uma foice, vou fazer uma foice aqui Ah, mano, tem vários tipos, ó Em desenho eu já vi aqueles que é tipo de mão, fraga Mas tem aqueles também... Tem aqueles também que é tipo um tratãozinho, fraga, velho Aí eu não sei qual que... Ó, fazer um aqui... doido aqui Ih, galera... mano, eu não sei fazer um cortador de grama Fih! Vou até falar com essa linha Fih, você acha que eu sei, Fih? Eu acho que hoje vai ter um barra botipan, né, velho? Caraca, botipan vai ser mim aqui, hein Porque meu cortador de grama... Vai ter um barra botipan, mas não vai ser meu Porque meu vai ficar bom Nossa... Que isso, tirou onda, hein Vai ficar uma boa assim Tô com medo do Jazz O Jazz faz esse negócio bem, hein Tô com medo É, o Jazz tá tipo... Vou ganhar não, vou ganhar não O Jazz vai lá e Legendary Ó, deixa eu ver... Agora é negócio pra segurar aqui, né Porque não tem como segurar, né Ó, mano, é... Tá indo, velho Espero que isso pareça, pelo menos, pra alguém um cortador de grama, né Rapaz... Ô, o meu tá parecendo um cortador de grama Eita... O meu é... Por aqui, galera, mandei pra eles mandarem um catálogo mais novo de cortador aqui Tá vendo as imagens É banjão pra mim também, não? Tá tipo... O corta-corta 2000 É, o corta-corta 2000 aqui... O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? O meu é assim, mano Se fechar o olho, ele... Se você fechar o olho e imaginar um cortador de grama, ele vira um, velho Porque... Que não tá dando não, velho Tá mais ou menos assim também Ô, que que é isso, velho? Eu não sei o que eu tô fazendo, velho É que o senhor ganha brincando, né Eu vou terminar com a escavadeira Ela é a escavadeira O Peck é essa mesma escavadeira mesmo, hein Não, Peck, não era uma escavadeira É um trator É uma de ouro aqui pra cima, velho Hoje eu fiz uma escavadeira com orgulho ontem E eu fui... Ih, tá acabando o tempo, velho Ferrou, hein, galera O cara ferrou, hein O que que é uma... Ai... Caraca, tá sem rodinha o meu do outro lado, velho O que que é um cortador de grama? 100 grama, né Ai, caraca, ai, caramba, caracara Vamos lá, galera Mano, o meu tá parecendo um carro de formulão Ô, ô, o meu tá ficando mó louco, hein Aqui no tempo, o que que já cortou nessa parte aqui de trás Tá, deixa eu agora colocar aqui umas bigonas E colocar um efeito de fumaça, mano Ó, o Tente tá dando ideia aqui, hein Vou roubar essa ideia dela Devia falar não, hein Ô, Tente, que você falou alguma coisa que você não devia ter falado, hein Devia ter falado mesmo, hein E pior que eu nem sei aonde tem efeito de fumaça, é qual, velho Vou roubar essa rodinha Nenhum aqui Vou roubar a ideia da rodinha, hein Você me perdoa? Não, moço, não pode não Ah, não pode Roubei a ideia da rodinha Deixa eu ver Agora eu coloco mais um negócio aqui Ô, ô, na boa Tá difícil, hein Mano, olha, mano O meu ficou... O meu tá aceitável, velho Tá tipo aquele contador de grama, assim, usual Contador do pica-pau Sabe aquele do pica-pau que é vermelho com a alcinha? Ah, assim Ah, moço, tá fazendo igual o meu então, velho? Então acho que sim Ih, olha só, hein Olha a treta Né, copiando aí, galera Um copiando a outra, hein Galera, mas o meu ficou melhor, velho Tem certeza Não ficou, não ficou, não ficou Eu tenho certeza também O meu tá parecido no carrinho de ROG de Fórmula 1, velho Eu juro pra vocês Mano, fumaça mesmo Trinta segundos, trinta segundos Tá É... qual que é o efeito de fumaça? Juro que não sei Eu vou colocar o efeito de fumaça aqui, galera Mas não sei qual é o efeito de fumaça não Mas eu vou botar, tá? É tipo um, né? Ô, Teste Foi O meu tá da hora, hein Pera aí, Ita É, é... como seria? Splash? Close? Portal? Não, close não Cara, meu... Muito tosco Ô, meu, tô horrível Do outro lado, do outro lado, do outro lado Ai, consegui Deu Tentei ser criativo, mas não deu, cara Se liga no meu Nossa, eu fiz o coitador de grava lindo Que que é isso que é? O carro? Ficou bom, hein, velho Nossa, legal, ok Muito legal Ficou o carro, vou dirigir nele aqui, ó Deu um ok, hein Ó Cadê o cotador? Cadê o cotador? Cadê o cotador? Cê merece um super pup, fi Cê merece um super pup Cê merece um super pup Cê merece um super pup Cê merece embora daqui, filial Cê merece um vótebão mesmo, hein Que que é isso, véi? Para, mano Ficou a minha calça? Que que é isso? Que que é isso? O cara fez um aspirador de pota, tá ligado? Vou completar, vamos completar Ô Ô, do Mike Ô, na boa, hein Na boa, hein Ó, o Mike, mano É o meu, cê Cortado 3 mil, galera Você viu que cortou a grama atrás e a grama foi cortada? Cês viu isso? Viu cê tá? Ó, até o detalhe o cara... Ó, esse aqui é o cozinheiro, galera Que que é isso, né? Que 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 é isso, mano? É o roly, velho? É uma joaninha, cês não percebeu, não? É um super pup isso aqui, hein? Ô, do Jess? Caraca! Ô, o Jess... Ô, na boa o Jess Ô, que tem, que tem, que tem, que tem Que tem também Tava com o Jess, tava com o Jess, tava com o Jess Jess sem graça, Jess sem graça Já dei aquele good, hein? O meu foi good, hein? Ô, louco, que 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 é isso, mano? Que que é isso, velho? O cara tá sem roda aqui atrás, aí cadê a gravidade? Tá caindo É um tanque de guerra, cê aqui? Super pup Tem um pupão de leve, velho Nossa, eu dei um ok sem querer, velho Nossa, que foi legal, hein? Mas é um carro de Fórmula 1 com asos, velho Parece mesmo Caraca É o que eu tô falando, mano, meu, tá igual Mas cadê a grama que ele tá cortando? É, tá cortando queijo Que que é isso, velho? Que que é isso, Jô? É um carrinho de mão Que que tá escrito aqui? Ele foi um good, hein? A minha mão aqui, ó Corta a minha mão, corta o meu pé aqui, mano Juninho, contador Ó, do capitão Ó, do capitão Ó, cara Ah, mano É o campeão da Petrobasso, hein? Ah, mano, só foi legal que ele fez um cenário legal, mano É, eu dei um ok Ó, do PEC, mano Ó, do PEC foi legal, hein? Esse vermelho aqui, PEC, esse vermelho aqui Ó, PEC, cadê a gravidade Olha a tomada encaixada ali, Mike, ó Ah, vou dar um ok Ah Eu caí de brinquedo, Diz Super Puff Ó, que foi o Puff, hein? Caraca Eu caí de brinquedo com spoiler Sou eu É, sou eu Sou eu Que é o mais legal, hein, galera Caraca Esse é o mais legal, hein? Cê vou dar um Legendary, na verdade Sou eu esse aí O cara fez um Mike com a cara Que da hora, velho Mike, jargineiro, hein? Nossa Hum, esse ficou um Pup, velho Esse ficou uma bostinha ali, velho Esse ficou um Pupão, hein? Aquela Caraca, velho Que que nem essas cabeças que o cara colocou aqui? Ah, Jazz, ah, hein? Não, não tem nem como, hein, galera Tem nem como ganhar do Jazz, hein? Caraca, olha o detalhe da rota que ele colocou, mano Eu nem vi, velho Caraca, tá funcionando, tá funcionando, galera Tá funcionando Tá funcionando Direi, direi, direi Bora pra mais uma Agora, o segundo tema aqui de hoje é cobra Vamo lá Ah, mano Deu um desenho, mas esse vídeo ficava mal dado Então eu vou fazer Que que é isso? Eu ia fazer um desenho também pra desistir, velho Deixa eu fazer o normal aqui, velho Ah, hoje também Besteira, bota a unha pra anunciar, hein? Galera, o que eu vou fazer? A cobra, eu já terminei já a minha, peraí Mano, eu vou fazer uma parada de frente Já tem na sua, Max Sabia que eu não sabia Eu sabia que ia acabar logo Ah, enfim, minha cobra pequena Agora você só viu me dar mal, velho Sério, não sei fazer estranho, não Ah, Jazz, vai ver Ah, ah Ah Não sei fazer carrinho de cortar grama também, não Primeiro lugar Primeiro lugar, eu ganhei Nossa, que azar, hein? Que sol, hein, galera Sem querer aqui Caraca, minha cobra tá... Que que é isso? Que não parece uma cobra, não Caraca, velho Ferrou aqui, hein? Ferrou, hein, galera Mudou o plot Caraca, mano Rapaz, tá... Ô, eu fiz uma coisa que não é cobra Mano, o meu vai ser só entendedores Quem teve celular Nokia vai saber, mano Eu vou roubar ideia Não, não Para, Jazz Nem tá me copiando não, meu Authentic Nem tá fazendo a cobrinha aqui, não, hein? O Jazz é... O Jazz é copiado, velho Vou fazer mais Authentic do Authentic É... Mano, se o Jazz fizer melhor que o meu Eu quito, velho Vocês podem dar um Super Puff no meu Ah, eu vou bater outra coisa aqui Ah, Authentic Nem precisa pedir pra dar Super Puff A gente já sabe Já que é Super Puff Ah, eu já vejo ali Authentic Próximo Ih, Fih, já já prepara aqui Já calibra o meu mouse Ah, não errar, né? Vai que... Vai que... Vai que dá só um Puff Não posso fazer isso, não É... Tem que estar preparado, né? É... Nossa, mano Eu ia fazer um celular da nó aqui, velho Mas não vai dar mais tempo Mano, ficou muito feio A minha cobra é a cobra, hein? Aquela cara A minha que é, mas Fazer aqui Ainda dá tempo Força foca e feia, galera, hein? Tô terminando meu já, Fih Cara, eu fiz um projeto Nem roubar a ideia do Jazz O que ele fez, né? E a cobrona, moços? Como é que tá? Ah, meu amigo Minha cobrona tá daquele jeito, né? Ah, tem uma maneira de, tipo Construir e preencher os blocos todos de uma vez Em vez de, tipo, ir bloco por bloco? Ah, eu vou dizer uma coisa Será? Será? Tem não, Fih Isso aqui é na marra Aqui, mano É construção total, velho Ô, a minha cobra A minha cobra, hein? Tem uma cobra na minha bota? Tem uma cobra na minha bota, hein? Ó, eu lembro disso, hein? Saudade, hein? Toy Story A minha cobra tá ótima Hum... Qual que é a minha? Nossa, mano Não vai dar tempo, mano Ai, meu Deus do céu Perdi muito tempo, velho Vou copiar a ideia do Jazz aqui Ai, tô indo aqui, galera Péssima hora pra copiar a minha ideia Nossa, tô indo... Caraca, velho Não vai dar tempo de fazer o bagulho que eu quero Ah, tem dois minutos ainda, hein? Não, dois minutos é muito pouco, moço Dois minutos Um minuto para o fim do mundo Toda hora Para, para, para Ó, ó Já fiz, já tá calibrando aqui Já dei super pup autêntica, hein? Galera, vou provar o contrário, mano Provar que nem tudo na vida merece um super pup, velho Merece logo um pupal, velho Eu acho que se alguém abrir minha cobra no meio e entrar vai virar um jato Que que é isso, velho Eu acho que minha cobra tá pronto, hein? O que que cobra come mesmo? Um sapo? Poxa, vou fazer um sapo aqui do lado, hein? Abelha O que que cobra come, galera? A minha cobra tá pronta Vai, cobra come gente, com boi, com barco Come gente Calma, galera Eu não sei o que eu faço com a minha cola Nossa, velho Caraca, mano, meu, tá muito tosso Vou fazer um lago aqui do lado Galera, não vai dar isso, gente Meu Deus Ah, não Eu acho que o Jazz ganhou, hein? Já queria dizer esse jardim Não, velho Ah, Jazz Se não me engano, não Eu tô nervoso, hein? Tô nervoso, hein? Tô meio quieto porque eu tô muito apreensivo, hein? Eu também, eu também tô apreensivo Eu também Eu vou fazer uma zoeira aqui porque tá... Meu ganhou, meu ganhou, meu ganhou Você ganhou? Ai, caraca, quanto tempo? 39 segundos, velho Ainda tem que arrumar ali um bagulho no meu celular Ai, caramba Tem que instalar o WhatsApp 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 Ai, caraca, buguei na água Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Vou fazer uma flor aqui, né, galera? A flor pra simbolizar Ah, eu vou até olhar a internet aqui porque eu já terminei o meu já Não, o meu eu já terminei, a gente to fazendo os adores aqui já Fala com a galera aqui da Company no JTB Sabia que era real, tô brincando Vocês não vão entender minha arte A minha arte ficou muito boa, vamos ver agora quem é o melhor Meu cobre ficou muito boa Essa cobra não ganha de mim Muito boa, muito boa Meu Deus, que coisa Vamos lá Que que é isso Essa cobra comeu um tijolo Essa cobra, ela tá a cabeça tomada Ali, ó, tá a cabeça tomada universal Que que é isso? Caramba, nossa Meu Deus, olha a minha mão aqui Olha a minha mão também, olha a minha mão Clicando, ó, clicando no soco Desimpressão, tá? Que que é isso, véi? Nossa, ó a casa Que que é o jacaré, mano Não, o jacaré não, pô O jacaré é cobroso, que é um super pop Que que é isso, véi? Que que é isso? Olha a minha Olha a do Pek, mano Que que é isso, véi? Tô comendo um cachorro, Pek Não, aí, mancada, hein É um rato, é um rato É um rato O da um gude, eu achei engraçado Ai, Pek, isso é tudo menos um rato Que que é isso, véi? Que que é isso, véi? Que que é isso? Ganhei, ganhei, para, galera Mano, a cobra comeu logo um sei lá, mano Pedrinha E essa curva que eu tô fazendo aqui Ó, agora é a do Pai, hein É a do Pai, hein Caraca, mano Minha empresa contatou aqui um igual, hein Ô, a do Pai, é quem pôs no carro, hein Olha, e aí, beleza do Jardim, autêntico É uma central com seis pessoas, ó Dia inteiro, fi Ih, a do Jazz Caraca, eu tô comendo com o Zé Eu, o Jazz perdi seu pulo na frente Feliz em dar um super pop pro Jazz hoje, hein Ó, louco, ó É mal convencional É, esse aqui foi criativo, hein Esse aqui vou dar um good, hein Vai, cadê a boca dela? Ô, que que é isso? Isso aqui parece um monte de negócio mal colocado Não, dá um good, não Não, dá um good, não Ah, rapaz Oi, autêntico Oi, esse aqui, Mike Pek, autêntico, hein Rapaz, muito bom Você ficou na frente do JV, 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 JV Ah, é, mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Build Battle Caso vocês tenham gostado, se inscreve no canal E, deixa o joinha aí Se inscreve no canal do Jazz, JV, NQ E do Authentic E do Tethercrash Caso ainda não é inscrito E até mais Tchau 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 Tchau